Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo aqui do nosso canal. E hoje o que a gente vai fazer aqui é corrigir e comentar a prova de matemática do concurso da PM Bahia, que foi ontem, né, dia 22 do 1. Tô muito feliz porque alunos comentaram que as aulas foram importantes e agradeceram pelo conteúdo. Então, fico muito feliz e muito grato por isso. Então, aqui eu vou apontar a correção, tá, os gabaritos, apesar de o gabarito oficial já ter saído e aí você pode comparar, e apontar também eventuais questões que você pode entrar com o recurso, se for do seu interesse, beleza? Se você tá chegando aqui agora, meu nome é Igor Albert, sou professor de informática, matemática e raciocínio lógico, e aqui no canal a gente tem vários conteúdos relacionados a esses temas. Então, se você quer e precisa aprender esses conteúdos, o seu lugar é aqui. Inscreva-se, não te custa nada e me ajuda muito. Além disso, estou preparando os cursos de informática para o Banco do Brasil e de raciocínio lógico-matemático para a Polícia Militar de Minas Gerais. Então, se você tem interesse nesses materiais, continue nos acompanhando aqui, porque em breve teremos mais notícias. Além disso, estou no Instagram, arroba prof.igoralbert, me segue lá, também me ajuda muito, e tem conteúdo interessante lá. E aqui é o meu WhatsApp para materiais, dúvidas, cursos e por aí vai, beleza? E sem mais delongas, vamos às nossas questões da prova de matemática da Polícia Militar da Bahia. Bora lá? Pois bem, vou chamar C de preço da camisa. Preço da camisa. Essa aqui é uma questão clássica de sistemas, né? E cá, preço da calça. Preço calça. Então, eu sei que 3 camisas mais 2 calças é R$455,00. E calça e camisa, um conjunto, juntas, custam R$190,00. Pronto, eu preciso resolver esse sistema. Então, primeiro, eu vou isolar aqui, o C é igual a 190 menos K. E agora eu vou usar esse valor de C na primeira equação. Então, vai ficar 3 vezes 190 menos K, mais 2K, igual a 455. Então, 3 vezes 190 dá 300, mais 270, 570 menos 3K, mais 2K, igual a 455. Então, menos 3K mais 2K dá menos K, é igual a 455 menos 570. Então, 570 menos 455, 10 menos 5, 5, 6 menos 5, 1, 4 menos 5, 1, 115. Então, vai ficar 115 negativo, só que aqui o K também está negativo. Então, o K é 115, que é o preço da calça, né? E agora, eu volto para essa equação aqui para achar o preço da camisa. R$190,00 menos 115, o preço da calça é igual a 75, isso, 75. A camisa, o preço da camisa é 75 e o preço da calça é 115. Portanto, o preço em reais para a compra de duas camisas. Então, duas camisas e uma calça é... Duas camisas dá 150 e uma calça é 115. Então, 265. A alternativa é... Uma questão sem muitos problemas, sem muitas dúvidas, é ali o arroz com feijão de sistemas. Claro, precisava saber resolver sistemas lineares, mas dentro de sistemas lineares não tinha nada de muito esdrúxulo, de muito diferente. E uma questão tranquila, beleza? Vamos para a próxima? Questão 2. A sequência de três figuras a seguir é formada com palitos de fósforo, acrescentando sempre um triângulo à figura anterior. E essa questão aqui é uma questão que traz a ideia de funções, e depois a gente também vai precisar usar a ideia de progressão aritmética. Mas a ideia inicial é de você identificar quantos palitos tem em uma figura genérica. Então, por exemplo, ele vai fazer uma pergunta aqui à frente, né? O número de palitos necessários para continuarmos a sequência até a figura 20. Então, a primeira coisa é saber quantos palitos tem lá na figura 20, e aí depois a gente consegue usar as regras aqui de progressão aritmética. Então, vamos dar uma olhada nisso. A figura 1... A figura 1 tem 2, 5 palitos. A figura 2, ela tem 5 mais 3, então ela tem 8, né? Porque o que eu acrescentei foi só um triângulo. E a figura 3, ela tem os 8 da figura anterior mais 3, então ela tem 11. Opa, então em uma figura genérica, eu tenho 5 palitos, mais... Por exemplo, na figura 2, eu andei um passo, né? Um passo só. E aí, nesse um passo, eu acrescentei um triângulo. Então, a gente vai ter que acrescentar 3 para cada passo que a gente der. E veja que, por exemplo, para a figura 3, a gente deu dois passos, né? Então, é sempre o número da figura menos 1. Então, n menos 1 vezes 3. Por quê? Porque a cada passo que eu dou, a partir da figura 1, eu acrescento um triângulo que tem 3 palitos. Beleza? Só para escrever de outro jeito aqui. 3 vezes n menos 1, mais 5. Vamos ver se funciona. Por exemplo, para f1. f1 vai ficar 1 menos 1, 0. 3 vezes 0, 0. Mais 5, 5. Correto. Vamos ver para o f2. Veja que o n aqui é o número da figura. Então, 2 menos 1 dá 1. Vezes 3, 3. Mais 5, 8. Correto. Agora, f3. f de 3 é igual a 3 vezes 3 menos 1, que dá 2, mais 5. 6 mais 5, 11. 11 palitos, como a gente esperava. Então, veja que a regra que eu criei e ela funciona. E era esse o nosso objetivo. Então, agora, vamos usar essa regra para descobrir quantos palitos que tem lá na figura 20. Bora lá? Então, f de n, vamos só repetir aqui. f de n é igual a 3 vezes n menos 1, mais 5. Então, a figura 20 tem 3 vezes 20 menos 1, mais 5, que é igual a 3 vezes 19, mais 5. 19 vezes 3, 27, 2, 57. 57 mais 5, 62. Então, veja que, na verdade, a figura 20 tem 62 palitos. Só que a pergunta não é quantos palitos que tem na figura 20, é quantos palitos que eu vou usar até a figura 20. Então, é uma progressão aritmética que cresce de 3 em 3, correto? Então, vamos lá, dá uma olhada nisso. O que eu vou precisar, então, é a soma dos 20 primeiros termos de uma progressão aritmética. Então, a soma de n termos é n vezes o primeiro termo mais o último termo dividido por 2. Essa aqui é a fórmula. Então, se eu quero somar os 20 primeiros termos é igual a 20, o valor de n. A primeira figura tinha 5 palitos. A vigésima tem 62 dividido por 2. Então, vai ficar 5 mais 62 dá 67. Então, é igual a 5 vezes 67 dividido por 2. Aliás, desculpa, é 20 vezes 67. 20 vezes 67 dá 670 mais 670. Dá 1.340 dividido por 2 e dá 650 mais 20, 670. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. Vai 1, 2 vezes 6, 12. mais 1, 13. Então, eu vou usar 670 palitos para construir da primeira até a vigésima figura. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Essa questão aqui já estava um pouco mais elaborada, né? A gente primeiro precisava descobrir quantos elementos que tinha lá na figura 20, quantos palitos, na verdade, que também dava para a gente usar a fórmula de progressão aritmética. Funcionava corretinho também. E depois a gente precisava usar a fórmula de soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética. Então, aqui era mais memorizar as fórmulas. Tendo as fórmulas na cabeça, acredito que a questão sairia fácil. Beleza? Então, a alternativa A, sem muitos problemas também por aqui. Vamos avançar? Questão 3. Um setor administrativo recebeu 150 caixas de equipamentos que serão distribuídas para três grupos de funcionários. O primeiro deverá receber 30 caixas a menos do que o segundo e o terceiro grupo a metade do que vai receber o segundo. Opa! Então, quer dizer que o primeiro e o terceiro recebem o número de caixas de acordo com o número de caixas do segundo. Então, isso já quer dizer que a gente tem uma variável só no problema e isso é lindo. O número de caixas que serão recebidas pelo primeiro e terceiro grupo juntos é... Então, o primeiro grupo vai receber a quantidade do segundo menos 30. 30 caixas a menos. O segundo grupo eu vou chamar de S, a quantidade de caixas. E o terceiro grupo vai receber a metade do segundo. Então, é S sobre 2. E o que eu sei? Se eu somar a quantidade de caixas dos três grupos, isso aqui dá 150. Então, vamos fazer essa soma. S mais S dá 2S, mais S sobre 2. Eu vou passar o 30 para lá, então, fica 150 mais 30, 180. Colocando tudo no denominador 2, vai ficar 4S mais S sobre 2. Ops! sobre 2 é igual a 180. Vou passar esse 2 multiplicando. Então, vai ficar 4S mais S é igual a 360. 360. 5S é 360. 360 por 5. 7 vezes 5, 35. Sobra 10. 10 por 5, 2. Então, S é igual a 72. Só que a FCC nunca pergunta essa resposta bonitinha que dá no final da equação. Ela pergunta algo a mais. E aqui a pergunta é quanto que o primeiro e terceiro vão receber. Então, o primeiro grupo recebe S menos 30. S menos 30. Então, vai ficar 72 menos 30, que é igual a 42. e o terceiro grupo recebe a metade de S, S sobre 2. S sobre 2, que é igual a 72 dividido por 2, que é 36. Beleza? Somando os dois, 42 mais 36, 78 caixas. 78 caixas. Alternativa C. Então, também uma questão tranquila, uma questão dentro do edital, uma questão até bem simples também. Não exigia muito, a gente precisava da manipulação algébrica tranquila, básica, e a gente resolveria. Acho que o mais difícil que as pessoas normalmente têm mais dificuldade é interpretar a questão e saber montar alguma equação a partir dali. Mas depois, é tranquilo. E, claro, isso é muita prática também. Vamos para a próxima? Questão 4. No terreno retangular com 80 metros de comprimento e 60 metros de largura, duas áreas triangulares foram demarcadas para o plantio de árvores, como mostra a figura. O comprimento de um dos lados de cada triângulo é 20 metros. Opa, e além disso, ele falou que um dos lados do retângulo é 80 metros e o outro é 60 metros, né? A pergunta é a área da parte restante do terreno é em metros quadrados. Então, veja, ele está perguntando dessa área que está em verde aqui, né? Qual é essa área? E, na verdade, essa ideia de questão já vinha martelando há muito tempo. Eu até indiquei em algumas resoluções para vocês. Atentem-se para esse tipo de questão de que você tem uma área e precisa tirar alguma coisa sem calcular o restante. E aqui, o que a gente tem? A gente tem dois triângulos retângulos lindos, maravilhosos. O cálculo da área deles é bem tranquilo, que é base vezes a altura e dividido por 2. E aí, depois, a gente calcular a área do retângulo todo e diminui a área desses dois triângulos. Então, vamos calcular a área dos triângulos primeiro. Então, esse triângulo aqui é base à área dele, né? Vezes a altura dividido por 2. Vou dividir aqui já, né? 10 vezes 60 é 600 metros quadrados de área. Tá? E esse outro triângulo aqui é igual a 20 vezes 80 base vezes a altura dividido por 2. Vou fazer a mesma coisa. Fica 10 vezes 80 é 800 metros quadrados. Beleza? Calculei a área dos dois triângulos. Agora, eu vou calcular a área do retângulo todo, que é base vezes a altura, né? A base dele é 80 e a altura é 60. Então, 80 vezes 60 é a área desse retângulo. É 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 4.48. 4.800 metros quadrados. E 4.800, eu vou tirar 800 desse retângulo aqui. Vai ficar 4.000 menos 600 do outro retângulo. 3.400 metros quadrados. Essa área em verde. Beleza? Essa área aqui em verde que sobrou. Então, questão também tranquila. Veja que até em geometria a banca FCC ela não cobrou uma coisa muito extraordinária. Ela ficou ali no arroz com feijão. Então, até aqui a prova de matemática não estava uma prova difícil. O ponto de matemática que eu acho que teve muitos assuntos, né? Só que veja também que os assuntos mais cabeludos, por exemplo, função exponencial, função logarítmica, determinantes, matrizes não apareceram aqui. Então, até aqui, né? E na verdade no restante também da prova não vai aparecer. Então, não foi uma prova muito difícil, não. Foi uma prova ok. Vamos para a próxima? Alternativa E, como a gente marcou. Questão 5. O comprimento da aresta de um cubo é igual ao comprimento do lado do quadrado que é base de uma pirâmide quadrangular. Então, vamos desenhar essas duas figuras para materializar essas ideias aqui. Então, primeiro, a gente tem um cubo. Beleza? E o que ele falou sobre o lado do cubo? Vamos chamar de x aqui. beleza? E a gente tem também uma pirâmide de base quadrada, quadrangular. desenhá-la assim. Beleza? Aqui é a nossa pirâmide. No papel, eu desenho um pouco melhor do que isso aqui, tá? Minha desculpa. opa. Beleza. Mas dá para entender. Essa perninha que ficou ruim. Ah, até que eu não estou ruim do desenho, não. Beleza. e aqui a base dessa pirâmide também é x. Beleza? Porque o comprimento da aresta do cubo é igual ao comprimento do lado quadrado, que é a base da pirâmide. A altura dessa pirâmide é o dobro do comprimento do lado de sua base. Então, a altura dela é 2x. A razão, a divisão entre o volume do cubo e o volume da pirâmide é... Então, o volume do cubo é base vezes altura vezes largura. Só que, como é um cubo, todas essas medidas são x. Então, x vezes x vezes x, x ao cubo. Beleza. Agora, vamos para o volume da pirâmide. O volume da pirâmide é 1 terço. Lembra? A figura que tem ponta multiplica por 1 terço. Vezes a área da base vezes a altura. A base é um quadrado. Então, é x vezes x. x ao quadrado, né? 1 terço vezes x ao quadrado e a altura? 2x. Beleza. Então, 1 terço vezes 2x ao cubo. Então, o volume dessa pirâmide é 2 terços de x ao cubo. Beleza. E o que ele quer? A razão entre o volume do cubo e o volume da pirâmide. Quanto que é a razão entre o volume do cubo e o volume da pirâmide? O volume do cubo é x ao cubo. O volume da pirâmide é 2 terços de x ao cubo. 2 terços de x ao cubo. Divido x ao cubo em cima e embaixo. Sobra 1 sobre 2 terços. A divisão de frações você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica 3 meios. Pronto. 3 meios. Alternativa E. Então, essa também foi uma questão de geometria. Uma questão não foi difícil. Uma questão tranquila. Claro, você precisava lembrar ali a volume. Só que mesmo nas figuras que ele escolheu o cubo, por exemplo, é uma figura super tranquila de memorizar o volume. Então, não acredito que eles tenham pegado pesado aqui nessa questão também. Vamos para a próxima? E uma questão também sem muitos problemas dentro do edital. Ok, uma questão tranquila. Placas para a identificação de veículos deverão conter quatro letras distintas. Se escolhermos as letras x, y, z e w, o número de placas distintas que poderão ser produzidas é... Opa, eu tenho que escolher quatro letras. A primeira eu vou poder escolher de quatro jeitos diferentes, x, y, z ou w. A segunda de três jeitos diferentes, a terceira de dois e a primeira de um. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 4 fatorial. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, a gente tem 24 jeitos de montar essa placa. Questãozinha de análise combinatória, questão ok também, uma questão que não precisou de análise mais profunda. Às vezes, se você não lembrasse a fórmula, o que eu até falei anteriormente, lista todas, porque vai ser tranquilo de contar, não eram muitas opções. Então, uma questão ok dentro de digital, sem muitos problemas também. Vamos para a próxima? Agora, essa questão aqui, galera, essa questão eu já acho que quem quiser tentar, ela já dá um recurso. Por quê? Porque o edital da PM Bahia falava de funções de primeiro grau, de segundo grau, funções exponenciais e funções logarítmicas. E essa aqui é uma função polinomial. Ela não é uma função de segundo grau, não é de primeiro grau, não é exponencial nem logarítmica. Então, é uma função mais genérica. Se a gente fosse olhar aqui, o grau dela, o grau dessa função seria 2, 3, 4, 5. De cabeça aqui, o grau seria 5. Então, é uma função polinomial. Existem regras, existem métodos para lidar com isso. A resolução aqui vai sair tranquilo também, mas se você quiser tentar, às vezes, cabe um recurso e às vezes, a banca acata. Então, quem quiser tentar essa aqui eu diria que é uma questão que foge um pouco do edital e que, portanto, talvez caiba recurso. Beleza? Mas vamos dar uma olhada na resolução, que não é uma resolução difícil. Se eu sei que essa equação aqui resulta em zero, o que a gente sabe? E para uma multiplicação ser zero, algum desses termos ou ambos tem que ser zero. Então, vamos supor que, e veja que a gente tem uma, duas, três, quatro coisas sendo multiplicadas. Então, vamos primeiro trabalhar com a hipótese de que esse primeiro termo ali é zero. Porque, veja, se x for zero, quando eu multiplicar zero por qualquer coisa, vai dar zero. Então, essa é a primeira raiz dessa equação. A segunda raiz é quando aquele segundo termo ali é zero. E aí, o x precisa ser um. veja que, se o x for um, isso aqui vai ficar zero. E se isso aqui ficar zero, a multiplicação também vai resultar em zero. Beleza? Agora, esse terceiro. A gente vai precisar que x mais três seja igual a zero. Então, x igual a menos três. Se x for igual a menos três, isso aqui vai ser zero. e a multiplicação toda também vai ser zero. E, por fim, eu vou precisar que x² mais dezesseis seja igual a zero. Então, x² menos dezesseis. E aí, a gente vai acabar com raízes complexas aqui, né? Raiz positiva ou negativa de menos dezesseis. então, vai ficar raiz... Deixa eu subir para cá. x é igual a mais ou menos raiz de dezesseis vezes raiz de menos um. x igual a mais ou menos raiz de dezesseis é quatro. E a raiz de menos um é o número complexo, a unidade complexa que é o i. Então, ok. Aqui saíram duas raízes complexas, né? Então, o tema de números complexos aqui apareceu timidamente, só nessa questão e bem rapidamente aqui, uma participação especial, mas o que a gente vai precisar fazer agora é somar todas as raízes e quando a gente somar o 4i com menos 4i vai dar zero. Então, só para a gente finalizar, aqui vamos somar todas as raízes. Então, a primeira raiz é o zero, né? Zero mais a segunda foi o 1 menos 3 mais 4i menos 4i. Então, mais 4i com menos 4i a gente corta. 1 menos 3 menos 2. Beleza? Então, alternativa C. Essa questão aqui estava um pouco mais complexa, um pouco mais elaborada, exigia um pouco mais de raciocínio e é aquele ponto talvez, né? A gente consiga entrar com recurso apesar de que vai ter dificuldade, não é certeza, é um recurso talvez fraco, mas se for do seu interesse talvez dê para entrar sim. Beleza? Vamos para a próxima. alternativa C como a gente marcou. Questão 8. Essa aqui já aparece o ponto de ângulos timidamente também, mas aparece e vamos resolver, você vai ver que a resolução também é bem tranquila. Uma rampa será construída para acesso ao primeiro andar de uma construção que está a 2,5 metros de altura em relação ao nível do terreno. Então, a gente vai ter uma rampa, a construção aqui está a 2,5 metros e a inclinação da rampa deve ser de 30 graus em relação ao térreo. O comprimento dessa rampa será. e aí, vamos lembrar que aqui a gente tem um ângulo reto, né? E o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. por a gente ter um ângulo reto aqui, a gente tem um triângulo retângulo, temos a hipotenusa, então, ok, o seno de 30 é 1,5, o cateto oposto é 2,5 e a hipotenusa que é o comprimento da rampa é o que a gente está querendo descobrir. Eu vou passar multiplicando cruzado, é 2,5 vezes 2 é igual a 5 metros que é o comprimento dessa rampa, beleza? Alternativa B. Então, também questão tranquila, não explorou muito sobre trigonometria e foi bem o básico mesmo, arroz com feijão. Então, a prova de matemática em geral não estava uma prova difícil para quem passeou pelo edital todo, viu os assuntos, acredito que não tenha tido muitas dificuldades. Mas, comenta aqui se você achou a prova muito difícil, se você quer entrar com recurso e aí a gente vai conversando também, beleza? Muito obrigado por ter assistido, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, isso é muito importante para a gente aqui. E é isso, espero que você tenha ido muito bem na prova e em breve a gente tem a correção de informática e os comentários também, beleza? Muito obrigado, te vejo em breve. Falou-se!